Eu já mantei o meu carro, demorei o som Já tá tudo preparado, nem porque ele é bom Menina, fica à vontade, eu lhe faço a festa Me liga mais tarde, povo adora, vamos nessa Canta-me-inha, mas tá tudo preparado Um cara de契 inspector, eu faço um traque hour Basrar, gonar, papé, dos sonaias Canta-me-inha, mas tá tudo preparado Canta-me-in coffee, ayudam, оргam, amado, cancelar, gola E hoje vai rolar O DJ, 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 DJ O Dadeló Lima e você Se você me jogar, eu quero te pegar E depois, na boa, curtição E hoje vai a uma gata menina, mas tá sem balada Quero que te consiga uma mudada E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê O bravo prima em você O bravo prima em você Carta menina, mas tá sem balada Quero que te consiga uma mudada E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê O bravo prima em você Carta menina, mas tá sem balada E depois, na boa, curtição E hoje vai a uma gata menina, mas tá sem balada Quero que te consiga uma mudada E hoje vai rolar o tchê-tchê-tchê O bravo prima em você Gustavo Mim Gustavo Mim E hoje vai rolar o tchê-tchê Gustavo Mim Obrigado.